Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E a gente está utilizando mais um vídeo lá do narrador piruleta, parte 6 daquele meme do mano, tu é gay? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Sei que vocês gostam muito desse compilado que ele faz, né, e gostam de ver reações do Negão, por isso que estou levando com vocês agora, bora rir juntos, beleza? Bora! Então já vai deixando o celular aqui bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe o esquema, velho, é Shark do Negão, está aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho, me dando visualizações, já sabe, né? É bem-vindos, é bem-vindos, é bem-vindos. Vem brincar comigo, vem! Já sabe, eu falei já sabe, eu acho que ninguém percebeu, enfim. Então, sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto para o React, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, é... Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano, o negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Legal! Galera, queria pedir pra vocês passarem no canal do meu amigo, ele faz compilados de vídeos engraçados. Se você gosta desse tipo de vídeo, passa lá, link na descrição. Show! Boa noite! O que o senhor faz, programa? Fazemos sim, o senhor pode escolher. O que o senhor tá querendo? Queria fazer um orçamento. Ah, aqui tem menina pra todos os gostos, só vai poder escolher à vontade. Pô! Ai, moça, o trem tá até bom aqui, mas eu queria porvar um trem diferente. Já não tem um homem aí, não? Isso só porque eu tava testando ele. Vacilão! Rabi ele, né? Queria dar não! Mano, eu tava assistindo Barracademy com o meu amigo, né, mano? Aí, tipo, do nada, mano, ele ficou de pau duro. Aí eu falei, tu é gay, caralho? Aí eu olhei pra mim, já tá do hétero, eu falei, não, mano, não sou gay não, mano. Aí eu só tô com vontade de bater uma. Vai, 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 bateu bem longe daqui. Aí ele foi batendo no quarto, mano. Eu senti aquele cheiro de pica, né, mano? Eu falei, caralho, mano, não aguento mais não, viado. Aí, tipo, do nada, eu cheguei lá na porta, mano, ele tava lá com o pé desempinado, mano. Não sei por que, mano. Que pra bater a porra numa panheta, que foi empinando o pé. Vai dançar balé. Aí eu falei, mano, esse é o teu pé aí, tu vai quebrar o pé. Não quebra o pé não, mano. Aí eu pulei, assim, pra proteger o pé dele, mano. Eu já tava de boca no pau dele, mano. Eu já de boca, tipo, já de boca no pau dele, só caindo uma desculpinha, né, mano. Aí eu falei, mano, será que a gente é gay, caralho? Caiu lá. Aí ele falou assim, mano, mano, a gente é gay, mano. Aí eu falei, não, mano, eu e teu namorado, mano, eu não sou gay. E se tu não tiver, por que tu é, tá ligado? E eu caindo de boca no pau dele, mano. Putz. Eu não sou gay, tá ligado? Aí eu beijei ele, do nada. Aí ele falou, aí ele deixou, né? Aí eu falei, mano, tu é gay, tu deixou eu te beijar, né? Sai daqui, seu cachorro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E isso só por que eu tava testando, hein? Eu já tenho dinheiro pra pagar o VX, né? Caramba! Paga o que você me deve. O que eu te devo, VX? Pode falar, vai. Pode falar, eu prefiro que todo mundo saiba. Meu Deus, VX, VX, eu juro que eu vou chupar seu pau, velho. Caramba! Perguntei, tu é gay, mano? Tu fica... Tu deixa eu rebolar no tapinha que eu te peguei, né? E isso só por que eu tava testando, hein? Também é, já tô me mudando. Eu não sou esquisito, tenho amor no coração. Me chame de Don Juan, o último romântico dessa geração. Eu vim te dar carinho, tenta criar algo entre nós dois. Mas percebi, moçulmano, que você não passa de um. Que isso, mano? Vai, me xinga, me xinga. Cara perfeito, quer sair comigo mais tarde? Puts! Então é? Isso, só por que eu tava testando ele. Vendo se ele era gay. Mano, last, moleque era gay mesmo. Ó, e você abaixa o tom. Quem muda esse, Otaro? Otaro é você. Otaro, eu toro mesmo e toro tu também. E toro tu também. Vou subir pra tornar você agora. Vão apostando? Vou apostar. Quanto? Sem conta, sem conta. Tem sem conta, então é isso. Comete. Vão apostar na brotheragem? O que é a brotheragem? Esse daí é a dona brotheragem, né? Na brotheragem. Na brotheragem. Na brotheragem, bora. Na brotheragem, bora. O Ed Franker? Vou subir agora. Sobe esse revéu, sobe essa velha véu. Valendo? Valendo, meu filho. Ora, seu Otaro. Chama, chama da Birianga. Olha, olha essa direta. Então, tô vendo, tô vendo. Então, né? Tá parado, é? Não sei como se... Autorace foi. Eita, som. Autorace foi. Esse daí gosta, hein? Esse daí gosta, hein? Esse daí me pode. Chego a ficar agoniado, tá ligado? Que que é isso? O Vitinho tá te perguntando aqui. Vai dar uma pergunta pra tu aqui, ó. Ele tá perguntando qual é o aumento... Que pergunta logo é? Que pergunta é? É pergunta boa, rapaz. Dá boa. Ele tá até perguntando qual o aumento ativo de torno-pique. Torno-pique? Sim. Torno-picão. Sacanagem. Deixa eu botar aqui. Ei! Vai essa peca aí. Vai essa peca. Não. Não adianta tu correr não. Mano, acho que moleque é gay mesmo. Aqui não tem, né? Ah, não. Tá falando bom agora. É o gato um pouco. Viado aqui do meu lado. Você poderia, por gentileza, comer o meu ano? Tu é gay, cara? Não, mano. Eu sou gay educado. E isso só pode dar pra vocês termos leis. Acho que moleque é que era gay mesmo. Eu sou gay. Mano, moleque é que era gay mesmo. Tá bem lonta, mano. Oh, delícia. Cara, você pode me dizer pra que lado fica cristiano, cara? É melhor você tirar o seu traseiro com as correntes de perto de mim. Cara, eu te faço qualquer coisa, cara. O que foi que você disse? Eu te faço qualquer coisa, cara. Ah, beleza. Tá bom. Então, o que você tem que fazer é dobrar a esquina. Putz. Você vai sair direto lá. Então, é o cara. Tchau. Deixou, né? Eu falei, mano, eu é gay. Tu que deixa. Tu que deixa. Então, entra. Entra em novo, cara. Então, tá bom? Então, entra. Olha a bicicleta voando lá. Tá folgado, hein, cara? Mas foi ele que mandou entrar. Ah, ele mandou. Você é o idiota. O quê? Você é pra entrar em mim. Na moral, mano. Tu tá chegando aqui. Tu não deixa o like. Não se inscreveu. Eu acho que tu é gay, mano. Na moral. É isso aí, galera. Esse foi o narrador Piruleto. Espero que vocês tenham curtido o react. E o vídeo, cara, ficou muito maneiro e compilado. Cara, é um mais vacilão que o outro. Mas, enfim. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo pra vocês lá. Deixar o like pro cara também, que ele merece, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais desse compilado, é só botar na descrição que aí eu vou ver. Se tiver muita gente pedindo, eu vou entrar com o próximo, beleza? Tá combinado desse jeito aí. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu, guai. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso. É gostoso. Obrigado.